Dê por herança em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus Senhor, quero ungir as mãos da tua filha Senhor, dizer que são mãos santas, mãos abençoadas Usa essas mãos, Senhor, cada dia mais para glória e para louvor do seu nome Quero, Senhor, ungir os seus pés, Senhor Abençoar a sua vida, Senhor, onde ela pisar Dê para ela como herança, Senhor, e abençoa a sua vida Em nome de Jesus Deus, eu quero ungir, Senhor, as mãos da Eugênia Senhor, são mãos santas, mãos abençoadas Mãos que prosperarão Mãos, Senhor, que mudaram as circunstâncias, situações na vida Quero, abençoar os seus pés, ungir os seus pés Regratar, Pai, que ela tenha vitórias e mais vitórias Conquistas e mais conquistas Onde ela pisar, dê para ela como herança, Pai Em nome de Jesus Deus, quero abençoar a vida da Elisa Quero abençoar essas mãos Senhor, decretar que são mãos santas e abençoadoras Usa, Senhor, cada dia mais essas mãos para queixou e cantar a manás Para glória e para louvor do seu nome Deus, quero ungir os seus pés Senhor, como pés que abençoam Deus, que o Senhor possa dar para ela pura herança Aonde ela pisar, Pai, muda, muda, Senhor Começa a cuidar da história da vida da tua filha, Senhor Em nome de Jesus Aleluia, Santo é teu nome, é Jesus Deus, quero ungir, Senhor, as mãos, Senhor, da irmã de vida São mãos santas e abençoadoras Ouça, Senhor, que o Senhor cada dia mais possa estar abençoando essas mãos Deus, em nome de Jesus, que ela possa fazer história com essas mãos santas Quero o Senhor abençoar os seus pés Decretar que o Senhor são mãos santas e abençoadoras São mãos santas Deus, e que o Senhor possa usar essas mãos para a honra e glória do teu nome Deus, quero abençoar os seus pés A vida da tua filha Deus, tomar as filhas nas suas mãos Deus, quero abençoar essas mãos Mãos santas e abençoadas Senhor, que através dessas mãos, Senhor, da tua filha Posso honrar e glorificar o teu nome Quero ungir os seus pés, Pai Como sinal, Senhor, de bênção, de proteção Senhor, de território Que aonde a tua filha colocar os seus pés Que o Senhor lhe dê por herança Em nome de Jesus Pai, quero abençoar as suas mãos, Senhor, da tua filha Deus, são mãos santas e abençoadas Que o Senhor, cada dia mais, possa o Senhor Estar usando as mãos, Senhor, da Rosana Deus, que através da tua vida Dê uma porção nova Deus, ela tem te pedido uma porção nova Dê pra ela, Papai Uja, Senhor, as mãos da tua filha Para que sejam mãos que venham Exaltar e glorificar o teu nome Deus, que abençoar os seus pés Como sinal, Senhor, de ganho de território Pai, que aonde a tua filha colocar os seus pés Ela possa, Senhor, ter aquele lugar Como sua herança Em nome de Jesus Santo é o teu nome Deus, quero abençoar as mãos da tua filha Deus, declarar que são mãos santas e abençoadas Senhor, abençoadas Senhor, abençoar a manás São mãos abençoadoras Papai, no nome de Jesus Confirma a boa obra Usa, Senhor, a tua filha com graça e autoridade Quero ser um giro os teus pés Pai, dizer que são pés santos Que encaminham para o teu caminho Para o teu abogênio E que aonde a tua filha colocar os teus pés Ela receba como herança do Senhor Sobre a sua vida Em nome de Jesus Aleluia Senhor, quero abençoar, Senhor, as mãos da tua filha Que são mãos santas e abençoadas Deus, quero abençoar as mãos da Leia Que o Senhor possa usar a tua filha Com graça e com autoridade Deus, que ela possa, Senhor, cada dia mais Ser levida na tua presença E que essas mãos sejam para te glorificar Quero te exaltar Deus, quero um giro os teus pés Aleluia Senhor, quero um giro as mãos, Senhor, dessa pequenina Deus, em nome de Jesus São mãos santas e abençoadas Ela estava aqui, Senhor, fazendo coreografia Para honrar e louvar o teu nome Deus, acessa que o Senhor a sempre te loucou Que ele foi perfeito e suave Que os seus pés sejam pés abençoados Que sempre venham dançar e andar na tua presença Em nome de Jesus Deus, quero um giro as mãos na tua filha Pai, são mãos santas e abençoadoras Pai, no nome de Jesus Secretar, Senhor, que através dessas mãos, Senhor O teu nome esteja honrado e glorificado Que ela, como a levita do Senhor Venha estender essas mãos e abençoar